Com a palavra pelo PSB de Pernambuco, o deputado Gonzaga Patriota. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, pronunciamento que eu pedi à vossa excelência dessa divulgação, registra que a nossa querida Kenia, presidente da Codevas, o Arivaldo, superintendente lá da terceira, estão investindo 2 milhões de reais em segurança hídrica lá no projeto Bebedouro. Tem também outros investimentos, mais 900 mil reais para outras comunidades. Tem também uma emenda de nossa autoria de 500 mil reais para que alguns projetos que não concluíram sejam concluídos em razão da seca, senhor presidente, que está arrasando a nossa região nordestina do semiárido. E em razão disso é que nós estamos acelerando agora para junho uma audiência pública para a gente tratar de dois problemas. um da zona franca do semiárido e outro de recursos hídricos para atender aquela região. Grande abraço, fiquem todos com Deus. Muito obrigado.